Tem que parar com essa neura de mandar as fotos para o cliente e ficar se preocupando demais com a escolha deles. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa diferente. Afinal de contas, a gente não necessariamente precise obrigar o nosso cliente a entender de fotografia, tanto quanto a gente. Afinal de contas, eu também não entendo tanto de arquitetura quanto um arquiteto, nem de tanto de engenharia quanto de engenheiro, e muito menos de medicina como médico. Então o que acontece? Eu aconselho vocês a, terminou o casamento, terminou o ensaio, terminou 15 anos, terminou a formatura, terminou o que foi que você fotografou, entregue para eles, tá? Só que entenda uma coisa, ao invés de entregar todas as fotos para eles, eu, Robson, te aconselho a fazer o seguinte, pega essa. Você fazer uma seleção, se você fez um casamento, de 30 a 40 fotos. Se você fez um ensaio, de 10 a 15 fotos. Se você fez uma formatura, de, sei lá, 20 a 30 fotos, pegar essas fotos, fazer uma seleção das fotos que você realmente mais gosta, e postar isso no teu Instagram, e postar isso aonde, adivinha, hein? No seu site. E mandar o link para o cliente com uma surpresa, dizer, olha aqui, fulano de tal, olha só, fiz um resumo das melhores fotos, e postei aqui para te poder mostrar para todo mundo, olha que massa. E segura a onda, que amanhã eu vou te mandar todas as fotos também. Assim você está gerando uma antecipação muito massa, você está gerando uma curiosidade, esse cara vai compartilhar para todo mundo, esses caras vão ver no teu site essas fotos. E só as melhores fotos, as que tu considera as melhores fotos. Não necessariamente as melhores fotos que o cliente considera, a que você considera. Depois você vai lá e vai mandar todas as fotos para ele poder escolher as que ele também mais gosta, sem problema nenhum. Mas, mano, isso vira o jogo, porque o cliente tende a começar a gostar mais das fotos que você mostrou. Exatamente, os clientes tendem a gostar mais das fotos que você já mandou, porque você já acabou de dizer que gosta dessas fotos. E se esse cara pagou mais caro, se esse cara te escolheu, é porque ele confia em ti, ou pelo menos deveria confiar em você. E se ele confia em você, e você disse que essas fotos são as melhores fotos, ele tende a também entender que aquelas são as melhores fotos. Então a gente mata dois coelhos com uma caixa d'água só, beleza? Então pensem nisso, tá bom?